É o Ivo Olha o swing Uh Yeah Lança o bigode fininho Joga o dinheiro na B Joga champanhe na jacuzzi Bitch, toco Red Bull Cabelinho na régua Lupa da Juju Cabelinho na régua Lupa da Juju Lança o bigode fininho Joga o dinheiro na B Joga champanhe na jacuzzi Bitch, toco Red Bull Cabelinho na régua Lupa da Juju Cabelinho na régua Lupa da Juju Tô com whisky, Red Bull Enche o pop, desce o Bigode raro, chifu Ela dentro do meu cruz Dentro dele que não é cruz Tira o cinto da medusa Ela que é bica de pick-up Ouro amarelo igual Pikachu Hit no quarto de lei, ela descendo de lei Igor tu sabe que é rei, fala pouco e dá o play Quero peitar, ele é capé Hater só pensa que tamo com dó Quando tu sabe que não tamo só Cê duvidou do talento, mantó Olha meu time, recai de mó Lê, 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 lê Olha meu, esse bicho tá cheio de lê Cê ficou calado, parece que é o BIM Mano, agora tô na dúvida, quero meu DIM Bicho, tô pagando dólar, Paypal, B Igor fala rápido que é tipo Jetlin Leva a bitch pra Itália no meu Jetski Eu já tô querendo logo, liga, bebe Cabelinho na régua, lupa da Juju Enche o copo dela, só de whisky, Red Bull Ela já me viu, em cima da CB1000 No meu pé, balanceada Ela gosta de sutil Lança o bigode e venem Joga o dinheiro na BIM Joga champanhe na jacuzzi Bitch, tô com Red Bull Cabelinho na régua, lupa da Juju Cabelinho na régua, lupa da Juju Lança o bigode e venem Joga o dinheiro na BIM Joga champanhe na jacuzzi Bitch, tô com Red Bull Cabelinho na régua, lupa da Juju Cabelinho na régua, lupa da Juju Lupa uns 4M, é só vitória Pro meu time, muita glória Vivemos o que dizemos, vocês não passam de história Sentado numa poltrona de dinheiro Eu viajo lá, 30 putada sexy e sem G pra relaxar Então tá, diga no meu mano 24k Eu tenho produto pra encomendar Traz pra dar umas grama congelada Fala que elas querem voar, manda buscar Pode falar, daqui do alto eu não vou te escutar Só o Suelas gritando meu nome, ligando no meu iPhone sem parar Só sei lucrar, só sei lucrar Não importa horário e lugar Novo zinco, zangue dos milionários Quem tenta contra, mano, vai voltar Bondi das Notas Azul Fui adfumando chocolate Gelo de coque no Copa Blue Várias de Royal Salu Aniquilando a chota da Corma de Imbu Me chamei de Goku Lança o bigode infinito Joga o dinheiro na B Joga champanhe na jacuzzi Bitch, tô com Red Bull Carmelei na régua Lupa da Juju Carmelei na régua Lupa da Juju Lança o bigode infinito Joga o dinheiro na B Joga champanhe na jacuzzi Bitch, eu tô com Red Bull Cabelinho na régua Lupa da Juju Cabelinho na régua Lupa da Juju Igui PH Yeah, yeah, yeah